O Direto ao Ponto lança sua primeira pesquisa eleitoral em parceria com o Instituto de Pesquisa do Norte. Veja os resultados da pesquisa a seguir. No primeiro cenário, o ex-governador Amazonino Mendes tem 23,8% das intenções de voto. O ex-governador Davi Almeida aparece em segundo lugar, com 11,7%. O deputado capitão Alberto Neto vem em terceiro, com 6,6%. O senador Eduardo Braga tem 5,4%. O deputado José Ricardo tem 4,8%. O deputado Serafim Correia tem 3,8%. O vice-prefeito de Manaus, Marco Rota, tem 3%. Já o ex-prefeito de Manaus, Alfredo Nascimento, tem 2,9%. O vereador Chico Preto, 2,7%. O deputado Josué Neto, 2,2%. A ex-deputada Conceição Sampaio, 1,9%. A ex-senadora Vanessa Graziottin, 1,6%. O ex-deputado Issa Abraão, 1,5%. O deputado Ricardo Nicolau, 1,3%. O deputado Bosco Saraiva também aparece com 1,3%. A delegada Débora Mafra, com 1%. O ex-superintendente da SUFRAMA, Coronel Alfredo Menezes, está com 0,7%. O deputado Felipe Souza, 0,6%. O deputado Wilker Barreto, 0,5%. A ex-secretária da SEJUSC, Caroline Braz, 0,5%. Deputado Delegado Pablo Oliva, 0,4%. Deputado Delegado Pericles, 0,4%. O empresário Romério Reis, tem 0,4%. 9% não sabem em quem votar e 12% não votariam em nenhum dos candidatos. Em um segundo cenário, com menos candidatos, o ex-governador Amazonino Mendes também lidera, com 29,8%. Em segundo lugar, aparece o ex-governador Davi Almeida, com 15,2%. O deputado federal Capitão Alberto Neto, vem logo atrás, com 10,4%. Enquanto o deputado José Ricardo, aparece com 7,1%. O ex-prefeito Alfredo Nascimento, surge com 5,2%. Já o atual vice-prefeito Marcos Rota, aparece com 4,8%. O deputado estadual Josué Neto, com 4,1%. Caroline Braz, com 0,9%. Homero Reis, 0,5%. Delegado Pericles, 0,4%. 14,3% não sabem em quem votar e 7,3% não votariam em nenhum dos candidatos. O Direto ao Ponto, em parceria com o Instituto de Pesquisa do Norte, entrevistou 1.001 eleitores, entre os dias 29 de junho a 2 de julho deste ano. Você pode ver o levantamento completo no site do Direto ao Ponto. É só acessar direta ao ponto news.com.br.